A GIC, ela nasceu em 2001 e o objetivo dela era transformar a experiência de compra das pessoas no varejo. Mas aí nós encontramos um varejo de pistário em termos de organização. E aí tivemos que pensar em desenvolver um processo para resolver essa questão da retaguarda. Foi aí que pensamos num produto que chamamos de hub, que é um produto que entende a movimentação da mercadoria desde o recebimento da mercadoria até o momento da venda, controlando todos os processos internos da gestão do piso de loja. Ou seja, eu controlo os processos, controlo as pessoas com produtividade e os produtos. Começamos um projeto de um sistema com oito funcionalidades em 2008. E esse projeto, ele cresceu de uma forma muito grande. Ele começou a entender a ruptura das lojas, a presença dos produtos nas lojas, os preços dos produtos corretos na loja. Então, começamos a encontrar produtos com 28% de ruptura e a gente conseguia trazer abaixo de 3% esse nível de ruptura. Como todos os clientes que a gente tem hoje, estão todos nessa faixa, abaixo de 5%. Então, o sistema começou a crescer. Nós começamos ele com oito funcionalidades. Hoje, nós temos próximo a 36 funcionalidades. Nós estamos montando uma loja em showroom dentro da nossa empresa. E eu vou fazer essa loja atender os nossos funcionários como experiência. E depois disso, a gente já tem um acordo também com algumas lojas de condomínio para a gente fazer essa automação. E depois que ela amadurecer, aí a gente vai jogar para o mercado. A nossa previsão de lançamento é no início do ano que vem. Eu vejo que o nosso varejo, e eu estou presente na América Latina, eu estou acompanhando também o varejo da América Latina. E, para minha surpresa, ele é equivalente ou talvez um pouco inferior aos controles que a gente já tem aqui no Brasil. Mas eu digo que está evoluindo de uma forma muito rápida. Mas, quando eu chego em um cliente novo, que eu vou começar o processo, eu percebo a falta de processos e a falta de controle. Tem muita perda. Por isso que eu estive no evento da Abrap e percebi que o quinto maior cliente, se a perda fosse um varejista, ele seria o quinto maior. Porque a perda é absurda muito e a gente controla muito isso, sabe? Então, o nosso varejo pode dizer que ainda é dificitário. E aí Legenda Adriana Zanotto